Dá aqui um negócio, mãe, manda! Ele tá com! Eu não quero aqui brincadeira! Salve galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Rian e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje vai ser o seguinte, pessoal. Se eu sou o Zé Eduardo! E hoje o vídeo vai ser um pouco diferente, pessoal. Porque hoje eu vou trollar minha mãe. What? What the fuck? E essa trollagem vai ser o seguinte, pessoal. Eu vou colocar uma tela quebrada na minha TV. E vou falar que o meu sobrinho quebrou, né? Que ele tá brincando aqui. Fala que ele tá com algum brinquedo, alguma coisa. Quebrou. Vamos ver a reação dela. Com a ajuda dele, meu sobrinho. Pessoal, eu vou posicionar a câmera lá escondida. Pra ela não perceber. Você entendeu, né? O que é que você fazia? Mas... Eduardo, por que você fez isso? O que você fez aqui, Eduardo? Munho, eu tô comendo leão. O que você fez aqui, Eduardo? O que você fez aqui, Eduardo? O que você fez aqui, Eduardo? O que você fez aí do negócio? Eduardo, por que você fez isso? Por que você tirou daí, Alice? É, Alice. Alice não tirou. O que você fez aqui? Ele tacou. Dá aqui o negócio, mãe. Mãe, ele tacou. Ele tacou. Eu não tô aqui brincadeira. Mas eu também não tá aqui brincadeira. É porque... Me dá o teu negócio. Mãe. Eu vou ter risado em tudo. Ah, não. E chegamos ao final de mais um vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Acabou saindo um pouco errado, pessoal. Porque... Mano, eu não aguentei. Eu tive que dar risada. Cara, eu não consigo ficar sem dar risada. Daí ela já desconfiou, né? Estraguei tudo. E saiu tudo errado, mano. Mas... É isso. O vídeo tá aí. E se você quiser fazer essa trilagem, pessoal. É muito simples. Se você tiver uma TV que tem YouTube, é só você pesquisar a tela quebrada, pessoal. Que vai tá lá. Daí você faz a sua trilagem. Não esquece de se inscrever no canal, pessoal. Ativar o sininho das notificações pra você não perder mais nenhum vídeo. E deixar muito like, pessoal. E compartilha também com seus amigos. Se gostou desse vídeo, compartilha. E me siga no Instagram, pessoal. O link vai tá aí embaixo, na descrição do vídeo. E é isso. Muito obrigado por assistir até aqui. E até o próximo vídeo.